Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo, metas para 2018. Esse vídeo mais é pra vocês também me conhecerem um pouco mais, verem os meus sonhos, as minhas metas para 2018 e também pra mim assistir no último dia do ano de 2018 e ver o que eu concluí das minhas metas. Então vamos lá. Bom, a primeira eu quero é viajar, viajar bastante, passear bastante, conhecer lugares novos, pode até ser na cidade vizinha, mas eu quero muito ir em lugares diferentes. Segundo é cuidar mais de mim, cuidar de mim, da minha saúde, do meu corpo, do meu cabelo, das minhas metas, dos meus pés, de tudo, de mim. Cuidar mais de mim, me dedicar mais a mim. Terceiro, eu quero melhorar meus vídeos, eu posto vídeos segunda e quinta. Eu quero sempre conseguir postar todas as segundas às oito horas, todas as quintas às oito horas, porque tem dias que eu não publico, eu lembro e eu vou publicar lá às dez, onze horas da noite. Então eu quero dedicar mais ao meu canal, porque recém comecei, então em maio vai fazer um ano, eu quero ter uma comemoraçãozinha dele, um ano dele, canal. Eu quero agradecer, eu agradeço muito a todos os inscritos e a minha meta para o fim de 2018 é ter dois mil inscritos. Gente, eu já tenho quatrocentos, então eu agradeço muito esses quatrocentos. Eu agradeço a todo mundo que está chegando no meu canal agora, que está me conhecendo agora. E eu quero me dedicar muito mais, eu tenho vídeos de faxina que tem bastante visualizações, então eu sei que o meu público gosta bastante de faxina, eu quero dar dicas, eu quero me dedicar bastante. Terceiro, é tirar minha carteira de motorista. Eu ia tirar esse fim de ano, só que eu dei uma maneira que eu ia comprar moto, então eu ia economizar para comprar moto. Mas, agora, fim do ano que vem, no meio do ano que vem, o ano que vem, eu quero tirar minha CNH. A minha meta é ter dois mil, né, que nem eu já falei. Próximo é postar mais fotos no Instagram. A gente tem um Instagram de dona de casa, então quem não se me segue, segue lá, arroba, mel, underline, nem. Eu quero, assim, ó, eu posto foto três, quatro vezes no mês. Antes eu postava várias fotos, mas eu quero me dedicar mais ao Instagram também, postar mais fotos. Quero fazer stories também, tentar fazer como você vai dar certo. E também, outra meta é saber economizar. Eu quero economizar, eu quero fazer uma poupança, eu quero economizar. Então, isso vai ser para mim me lembrar quando eu assistir o vídeo. E, próximo, é me ouvir mais. Se eu quero fazer tal coisa, ir lá e fazer. Não, não quero, assim, ó, eu gosto de dicas que as pessoas me dêem dicas. Ah, eu poderia fazer desse jeito, assim, tudo bem. Mas, sim, eu acho que, daquele jeito, é para fazer, eu ir atrás do que eu quero. Não atrás do que os outros querem, ou dos outros que deveriam, sabe? Eu quero mais me ouvir mais. Eu quero fazer o que eu quero, não ouvir os outros. E não me importar com as opiniões dos outros. Então, gente, são poucas metas. Então, tá, gente, são poucas metas, são. Mas, eu quero concluir com todas elas. Então, no fim do ano, eu vou assistir esse vídeo e ver qual delas eu concluí, botar um pezinho no live. E criar outro para o 2019, tá, gente? Então, se eu não postar vídeo, as 8 horas me cobrem. Se eu não postar, se os vídeos não estão bons, me falem, me cobrem. Porque eu preciso melhorar meu canal. Eu quero me dedicar, porque é uma coisa que eu estou amando fazer. Eu estou amando cada comentário. Eu estou amando muito. Então, se você não tem o que comentar, deixa um bonequinho, deixa um joinha. Deixa tudo, porque eu estou amando, tá, gente? Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!